E aí gente, vamos aproveitar um restinho de luz do dia pra gente ter mais uma conversinha hoje porque a noite fica muito ruim a luz dentro de casa, acaba que atrapalha a nossa transmissão parece que acontece alguma coisa com a internet também então eu coloquei um título Frangolindo tá no final da tarde, animado eu coloquei um título pra gente discorrer um pouquinho a respeito isso porque eu mal terminei de fazer um vídeo conversando com vocês e aí já apareceu na minha página, na minha página não no meu inbox, uma procação de um vaqueiro qualquer falando pra assistir ao vivo a transmissão da vaquejada em Pernambuco olha aí o nosso esporte quer dizer, uma provocação bem intensa e eu, como eu disse pra vocês, eu não sou aquela pessoa exemplo de pacificidade o que eu tenho na verdade é uma disposição pra isso eu tenho mesmo porque eu acho que essa vai ser uma boa possibilidade de interlocução pra gente ganhar força dentro da causa, né? se a gente ficar histérico, enlouquecido e começar todo mundo a discutir, brigar um com o outro a gente vai estabelecer uma guerra e a gente já sabe desde longos tempos que a guerra não resolve nada nada assim, nada da forma como poderia ser resolvida, né? guerra pela guerra então, nesses momentos eu decido pensar um pouco mais na minha ação em como eu orientaria alguém se fosse de fora porque de dentro é sempre a gente fica muito envolvido emocionalmente se a gente fala de a distância a gente tem uma tendência maior à ponderação então, os caras entram com tudo e eles nem começaram porque a gente também ainda nem começou a hora que a gente começar mesmo a incomodar a gente vai ter que estar preparado pra lidar com isso também então, claro que a gente não vai poder também falar em um vídeo só numa conversa só a respeito de um assunto que é tão grave que é tão forte que desloca tanto a gente, né? mas não tem problema porque a gente vai fazendo quantos forem necessários é... então, é muito louco porque a tendência da gente é esquecer tudo, né? a gente fica cego de fúria cego mesmo a tendência da gente é responder é... é... assim, jogar talco no ventilador e eu aproveito, assim esses momentos em que uma pessoa entra na minha página na minha... no meu inbox, né? que é a mensagem é... é pessoal, assim mais íntima e se dá ao luxo de me provocar aí é esse momento que eu aproveito pra jogar um pouco da minha da minha... do meu destempero fora é esse momento e não ficar brigando com o vegano e não ficar discutindo e quebrando pau com o procto vegetariano e não ficar brigando com os parceiros da causa por isso que eu não brigo por isso que eu acho assim tá... tá perto tá se aproximando vem e aí aqui a gente vê como que resolve o quanto eu posso te ajudar o quanto a gente pode trocar compartilhar e aí quando chega um cara desse e entra no meu inbox pra me provocar aí nessa hora eu aproveito vomito um pouco mas olha é só um pouquinho e aí clique bloqueia gente eu já tive várias vezes a vontade de de pedir pra gente se juntar e combinar todo mundo dois posts o primeiro um posto de reconhecimento então se a pessoa faz uma crítica fala uma bobagem a gente dá uma chance e fala é um... e discorre sobre um grande argumento quando percebe que a pessoa tá mesmo afim é de colocar pra fora toda a sua ignorância e provocar pra tirar a gente da estabilidade aí é... chuta e bloqueia nem um segundo da nossa energia a gente não tem nossa energia tá guardada pra estudar né se informar mesmo assim com o máximo possível estudar muito se informar sobre tudo que tá acontecendo o antes o durante e as perspectivas de futuro cuidar dos animais que ainda não estão livres da maneira como nós pudermos e discutir e tentar mudar essa situação horrível já é trabalho pra caramba a gente já vai ter tanta coisa pra fazer que pelo amor de Deus imagina se a gente vai ter tempo pra ficar discutindo com quem tá afim de tirar a gente do eixo porque uma forma muito boa de tirar a gente do eixo é dizer bobagem e eles só tem isso pra dizer os argumentos carnistas ou especistas especialmente os especistas né que abrange um largo espectro são os mais ordinários possíveis eles são justificativas pra preguiça pra covardia pra ganância pro desejo desestruturado e pra muita ignorância como é que a gente vai conseguir nivelar vai ter que jogar fora tudo que a gente já ganhou vai ter que jogar no lixo tudo que a gente aprendeu pra poder ficar se trocando com alguém que só entende blá 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 né então eu adoraria pedir pra vocês fazerem exatamente isso olha só reconhece quem é que tá falando claro que uma pessoa que entra no inbox falando logo um monte de bobagem ela já tá reconhecida se quiser jogar um pouco da fúria pra fora pra desabafar e bloquear eu acho legal se é dentro das postagens ativistas das postagens nos grupos e tal uma de reconhecimento quem é você na fila do pão moço ou moça é ah tá querendo criar problema olha só deixa eu te dizer é isso 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 entendeu não não entendeu viu que a pessoa voltou com alface sente dor Deus fez os animais pra isso mesmo ah a gente não pode viver sem proteína bacon é vida é bloqueio sumário é enfiar o dedinho ali ainda bem que existe essa tecla só que aí seria assim todo mundo fazer isso todos nós fazermos isso tipo kkkkkk ou rá 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 ou ruá 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 e bloqueio e aí guarda essa energia pra trabalhar porque a gente tem muito trabalho pela frente né agora a gente vai ter que descobrir articulações a gente vai ter que saber tanta coisa a gente vai ter que saber coisa que a gente nunca pensou que ia ter que saber tá todo mundo agora sabendo mais sobre leis tá todo mundo sabendo mais sobre a operação lá no legislativo as pessoas davam voto pros caras e não sabiam a gente a gente não tem motivação pra correr atrás de todas as informações de todas as profissões então a gente não sabia hoje todo mundo sabe o que é uma PEC todo mundo sabe a diferença entre uma PEC e uma PLC e o que não tá sabendo tá procurando a gente tem tanta coisa pra fazer pra que ficar se trocando com gente ignorante até os ossos eles são grosseiros mal educados a inteligência deles é pífia os instrumentos deles são rudimentares sabe rupestres mesmo tá cap na mão gente e a gente às vezes se dá conta muitas vezes eu fiz isso sabe no comecinho eu ficava tão brava que a pessoa falou uma bobagem que era muito grande assim aquela parecia um vômito uma diarreia mental que eu ia e respondia um monte de coisa e falava um monte de coisa assim tudo do que eu tinha amealhado a duras penas aí uma vez me deu vontade de saber quem era aquela pessoa quando eu cliquei eu senti compaixão porque era uma pessoa precária uma pessoa que não tinha não tinha nada ela precisava de orientação ou de indiferença neutraliza entende quando você vir que a ignorância tem condições de ganhar um avanço vai melhorando vai ganhando sabedoria com a tua intervenção faça eu não sou dessa coisa de tipo a sabedoria tá acima da ignorância não ela tá acima é do orgulho ela tá acima é da indisposição da ignorância não pode porque a gente precisa realmente ter disposição pra orientar agora quando a gente percebe que a pessoa é agressiva violenta junto com a ignorância neutraliza porque assim se você neutralizar você não corre risco de estar sendo violento também você não corre risco de estar sendo injusto com a pessoa deixa ela lá no cantinho de pensar vai lá moço vai pensar lá no cantinho se depois quiser saber de alguma coisa vai me procurar de outra forma aí a gente pode realmente somar nesse momento a gente precisa de todas as forças a gente não tá podendo se dar o luxo de desperdiçar força de gente que já entendeu do que se trata que já tem alguma alguma tendência pra apoiar não vamos jogar nada fora porque os políticos que a gente em tese precisaria confiar ou vamos falar de político não porque os políticos estão com a barra mais suja do que pau de galinheiro vamos falar então do pessoal da justiça juízes desembargadores advogados vamos falar sério a gente não vai perguntar pra eles se eles são veganos ou não pra gente aceitar ajuda deles a gente vai aceitar a gente vai precisar aceitar então então pra que que a gente tá desperdiçando energia com essas pessoas que estão veementemente do lado oposto neutraliza joga joga mas todo mundo fazendo isso todo mundo fala olha a gente sabe correndo tô correndo desculpa aí a pessoa coloca lá bacon é vida ai moço urgência não tô com tempo todo mundo faz isso é mas vocês pensam que vocês são quem os salvadores do mundo porque vocês acham que vocês são bonzinhos ai moço olha tô tão apressada a gente conversa numa outra hora tá bloqueia aí vem o outro falando que alface sente dor que nós não vamos poder salvar ninguém que nós somos um isso um aquilo moço pressa não é por nada mas assim tamo numa pressa é sabe aquela coisa faz assim e aí o que a gente faz com essa energia que a gente ia gastar falando com esse sujeito a gente guarda pra falar com as pessoas a gente guarda pra lutar e defender os animais não dói aí na hora a gente sentiu um alívio quando eu consegui bloquear esse sujeito foi um alívio eu falei nossa Nana por que você não usa esse recurso o tempo todo isso é muito legal sabe porque clareia a mente é como abrir uma janela sabe num quarto escuro contaminado aí a gente abre essa janela e a gente junta a força pra que? porque a gente vai precisar lutar e porque a gente vai poder orientar pessoas que tenham assim uma luzinha de nada ela vai falar pensando bem posso diminuir sabe porque eu tô falando isso gente agora eu vou contar a razão a raiz dessa dessa minha fala eu tinha acabado de gravar um vídeo contando que a minha sogra me aciona pra ir cuidar de cachorro sendo que ela mesmo poderia fazer isso né e que aconteceu aquele caso da labradora da minha cunhada que não podia ficar uma noite com a cachorra porque aí meijou o tapete dela e ela não podia então ela mandou a cachorra andar 100 quilômetros pro interior e depois pedir 100 de volta por conta desse egoísmo só que daí a minha sogra tinha me pedido pra ajudá-la no resgate de um cachorro não ajudá-la não pediu pra eu fazer alguma coisa com o cachorro e eu peguei e falei com ela falei olha dona Glória deixa eu explicar pra senhora nós temos 13 milhões de cachorros abandonados no Brasil só cachorro fora todos os outros animais nós estamos fazendo um trabalho de conscientização porque cada pessoa que a gente conscientiza ela não só não abandona cachorro como ela pode ajudar a resgatar ela é uma mais pro exército então infelizmente eu não tenho como me mobilizar todas as vezes que a senhora encontrar um cachorro e aí a minha vontade a senhora também se interneça com os porcos ela não é vegana ela não é vegetariana nem nada porque assim aí comecei a passar dados pra ela falei olha tem cachorros assim tem gatos assados tem animais que sofrem abuso sexual tem animais que passam por maus tratos os porcos os bois morrem dessa forma as vacas morrem de outra forma os bezerros pra criação de vitelo passam por esse tipo de sofrimento tem também o leite que é isso 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 os ovos que é aquilo 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 tem toda a indústria e o comércio em torno do sofrimento ainda tem a cultura da exploração e da tortura e eu falei isso bem ampaçã evidente aí ela me mandou outro áudio ela disse assim Nana eu não sei como é que você sabe de todas essas coisas porque eu não sei de todas essas coisas eu queria ter essa força você fala com tanta convicção eu também queria ter essa convicção mas eu não tenho porque eu não sei eu não sabia que essas coisas aconteciam tá gente a gente vai falar ah não sabia só não sabe quem não quer ah as pessoas não querem é porque o mercado esconde é óbvio não não é óbvio é óbvio pra nós que já entramos em contato com isso mas não é óbvio pra todo mundo não mesmo as pessoas estão num estado utilizado porque o comércio e a indústria e a sociedade de consumo transformaram as pessoas em cegos voluntários eles se voluntariam para a cegueira então nessa hora eu não vou vomitar os meus conhecimentos em cima dela com violência com indignação eu só vou passar a informação eu falei olha dona Glória eu sei porque eu me disponho eu me dedico a isso 24 horas por dia junto com a minha família e aí o comércio não tem interesse em te avisar que as coisas acontecem assim eles pegam torturam e matam um boi e pica bem picadinho até desconfigurar até ele ficar parecendo um objeto não identificado é um ovni e a senhora jamais relacionará aquele bife com a dor que ele sente ou o amor que ele sentia mas eis que há uma luz no fim do túnel e qual é essa luz? eu posso introduzir essas informações na sua vida não fazendo um discurso interminável mas eu posso indicar para a senhora uns documentários que vão elucidar essas questões a senhora vai ter contato com essas informações que me fazem ser tão convicta claro gente tem terráqueos que eu não não prescrevo sem sem dar as contraindicações para uma senhora de mais de 70 anos mas eu falo para ela olha tem terráqueos mas é para os fortes é para a gente que já está preparada tem gente até que leva alta de terráqueos antes mesmo de assistir porque já toma as providências cabíveis então ela ela ganha alta eu já dei alta para muita gente quando vem pedir para ver documentário e eu vejo a pessoa lá já engajada levantando cartolina escrito libertação animal e aí eu falo olha está de alta de terráqueos mas tem calspirace e tem a carne é fraca e aí depois tem mais alguns outros e aí o que eu fiz eu vou passar o link para a senhora a senhora vai ter contato com essas informações que a senhora disse que eu tenho que a senhora não sabe porque ela acha que vai ser noticiado no jornal nacional que os matadouros são os infernos dos animais acha que vai ser vai ser simples assim não, não vai né ah, eu não fico sabendo de nada claro que não para que? para fazer as pessoas ficarem lutando contra a vaquejada e aí depois os caras terem que abrir mão das suas criações de cavalo para exploração e dos seus dinheiros e poderes claro que não mas a gente vai lá e dá aquela pílula então eu peguei e passei o link terráqueos é a Gomes falou que terráqueos nesse caso eu não me encaixo na categoria dos fortes eu também não Fê eu só assisti os documentários e muitos vídeos porque eu queria criar uma convicção inquebrantável e eterna até o meu último respiro a ponto de hoje saber que se eu puder escolher onde eu quero morrer apesar de ser uma artista e os artistas terem mania de dizer que querem morrer no palco eu quero morrer no matadouro com dois meia nove life que eu vou tatuar aqui por sinal aqui algumas pessoas me perguntam quem é a Bobsy a Maritara e esse daqui é a Bentinho a Bentivi que a gente resgatou da asinha quebrada e a frase é se eu tivesse mais alma para dar eu daria e é isso então eu também não me encaixo na categoria dos fortes para ficar me torturando ou para ficar se eu já fiz a conexão eu já tenho disposição eu já dou a minha vida para isso 24 horas por dia eu vou me desobrigar de ver um documentário que vai minar a minha força porque vai me fazer sentir muita dor dor demais eu sinto dor se eu vejo uma abelha morrendo eu sinto dor então imagina o terráqueos e eu não acho que as pessoas todas sejam habilitadas para assistir terráqueos mesmo mas só está dispensado quem fizer a conexão se não vai ficar com falta vai perder por W porque assim levou falta ah não assisti terráqueos então mas parou de comer todas as coisas de origem animal de usar virou vegano não então ou assiste ou vai ficar com falta simples assim bom mas aí eu mandei para ela os links e falei boa sorte a minha parte eu fiz da melhor maneira que eu pude e a chance que eu tenho dela fazer a conexão é de pelo menos 50% porque ela se dispôs e pode ser que ela não faça mas eu falei para ela olha na pior das hipóteses a senhora vai ganhar saúde e bem estar na pior assim na hipótese menos menos enfim e aí ela mandei o boa sorte lá e é isso que eu queria que a gente falasse com as pessoas nesse momento é muito importante a gente arregimentar forças para o exército a gente não vai poder sair e chegar lá na cara da juíza que ajudou a gente a movimentar toda essa questão agora em torno da porque uma pulga gigante a gente plantou atrás da orelha das pessoas mesmo que eles consigam manipular muita coisa mesmo que eles prossigam isso é questão de tempo mais cedo ou mais tarde vai ser aniquilada essa prática mais cedo ou mais tarde esse mercado do consumo de sofrimento vai falir e vai ser uma falência efeito dominó porque aí um vai desestimular o outro aí o próximo empreendedor que poderia estar com sonhos de virar um grande pecuarista ele vai ver gente abandonando o gado porque não está dando certo a demanda do mercado diminuindo as pessoas se conscientizando pensando em saúde pensando em ecologia pensando em direitos animais ele não vai querer então isso é questão de tempo e nem é muito para isso é pouco tempo meu filho vai dar uma força enorme que eu sei já adolescente ele não vai mais ser o mini vegano ele vai ser o midi vegano ou ele vai ser só o vegano mesmo mas outras crianças virão estão vindo o tempo todo hoje falei bastante com parceiro a respeito disso ganhamos áudio de presente de crianças falando que vão doar a vida para isso criança mesmo então assim que isso acontecer estamos lá entende e aí é por isso que eu falo não vamos gastar energia com retaliações com críticas estúpidas como eu falei gente que poderia muito bem estar trabalhando em favor da causa porque tem inteligência porque tem talento e na verdade está aí preso em querer se mostrar ai eu quero mostrar que eu tenho mais conhecimento do que o Gary ai então ai ele falou uma bobagem sobre biologia eu eu tenho tanta informação eu sou tão inteligente em biologia e eu vejo meu trabalho sendo desmerecido por um cara que falou uma bobagem ai o que ele falou ai ele falou duas coisinhas no meio de duas horas de explanações esplêndidas compassivas inteligentes sábias mas a pessoa vai lá naquele estragadinho porque aquilo faz ela se sentir melhor é um carente no fim né é só um carente querendo atenção e querendo notoriedade e ai as vezes a gente dá a gente só dá é a gente doa a gente compreende o nível de orgulho que a pessoa tá mergulhado a gente entende tem compaixão e deixa neutraliza não fica ali é rodando em volta sabe daquele negócio fermentando daquele orgulho daquela vaidade necessidade de aparecer a gente deixa deixa moço vai vai tá bom você tá é você tá certo tá bom a biologia que você sabe ela é mais importante do que toda sabedoria implícita na generosidade no altruísmo na benevolência e na evolução né porque a gente precisa evoluir a gente não pode continuar fazendo enforcamento em praça pública amarrando pessoas na praça e dando chicotada proibindo mulheres de votar e de se expressar a gente não pode a gente precisa avançar né e pra avançar a gente precisa parar com essa vaidade essa necessidade gigantesca então é por isso que eu digo quando tiver retaliações críticas encheções de saco represálias a gente tem que fazer ser assertivo todo mundo junto unidinho mãozinha dada todo mundo nos grupos também ai um babaca chegou e falou bacon ai gente não né não vamos gastar energia com uma pessoa que fala isso deixa ele falar é a gente fala assim alface é vida ou a gente fala cenoura é vida ou a gente fala amêndoa é vida deixa deixa eles é muito pouco pra gente se desgastar nesse momento deixa eles a gente olha a gente que lida com criança né eu acabei lidando muito com criança por conta do meu filho e eu aprendi muita coisa porque no princípio eu era bem mais entusiasmada as vezes eu também ficava muito furiosa mas ai quando eu comecei a ver criança as crianças são realmente uma promessa né de mudança porque os velhos sempre falam ai a gente já está acostumado é nossa cultura e ai se é nossa cultura o que a gente faz não vai mudar mais tá bom então tá ai eu tenho a minha escolha ai então desencana ai eu pensei bom mas a criança não e a criança tem outra coisa ela tem o direito de mudar o mundo que ela vai herdar porque esse palhaço desse desse deputado babaca ai o palhação que vai lá vestido de PM que nem um idiota ele ele está condenando as crianças a terem uma cultura que elas não querem mais as crianças não querem eles não querem os pais que ficam montando bebezinhos no boi ensinando a criança a torturar o boi puxar empurrar derrubar eles são uns babacas porque na verdade a criança tem que ter o direito de falar olha pai eu não quero mais ser gladiador entendeu eu não estou mais com vontade de lutar na arena até se matar aí vão falar assim ah mas aí tem e o UFC aquelas lutas de de bobo lá então mas os dois querem estar ali eles se preparam para isso eles querem eles ralam a orelha fica com aquela coisa sendo couve flor pregada na cabeça e aí eles vão dar uma entrevista até assim a gente a gente quer ganhar a gente quer entendeu deixa mas aí é ele com ele o boi não pediu isso o frangolindo está bem aqui no meu pé fazendo popó lindão entendeu então não é não é a mesma coisa não é a mesma coisa de falar assim ah o UFC é a mesma coisa de não a criança não quer ser um gladiador criança não quer montar boi fica arrastando boi no meio do chão e gritando e cantando com aquelas calças tochadas no saco ai gente criança não quer isso mais não vamos parar vamos parar que está feio e eles não cansam de passar vergonha se a gente olhar eles não cansam de passar vergonha mas as crianças podem e aí como que a gente fala com criança a gente fala com criança com a paciência de quem está transmitindo sabedoria informação experiência e aí eu aprendi nesse caminho que muitos adultos estão infantilizados eles foram infantilizados pelo mercado pela indústria por uma sociedade assim e eles também precisam que a gente trate eles como criança como é que a gente faz com criança quando ela chega no limite fazer argumentação infantilóide ou infantil mesmo a gente fala filho assim vá pro quartinho pensar é não entendeu que a mamãe falou não e agora vai lá pensar e ó o mini vegano é ótimo é uma criança ativista consciente presente mas ele também faz um monte de cagada o tempo todo e a hora que ele faz coisa errada ele vai pro quartinho pensar ele teve um um chilique uma vez por causa do quarto dele porque assim cada vez que a gente resgata um animal aqui um de nós acolhe o animal que tiver mais afinidade porque o animal às vezes escolhe também a gente por afinidade e a gente toma conta até que ele se adapte e descubra onde ele vai ficar mais e com qual que ele vai se dar porque por exemplo o frangolindo e o gato o Frodo eles se amam eles dormem com a cabeça um no outro mas o frangolindo e o raio que é o coelhinho eles tretam assim de arrancar o pedaço e a gente precisa ter a responsabilidade de fazer resgate sabendo que os animais eles têm a natureza deles e que eles estão tolhidos desse direito de viver na natureza porque a gente pode fazer o resgate mas a gente não pode devolver eles para a natureza como deveria do jeito que a gente gostaria porque nem natureza tem mais então não são todos que a gente consegue reintroduzir alguns a gente tem que assumir e cuidar o que eu vou fazer com um galo que ia ser morto ia para a panela eu vou cuidar dele da melhor maneira que eu puder ele vive soltinho quando chove eu ponho ele no viveiro quando ele resolve dormir empolerado na horta eu vou lá pego boto dentro da casinha quando eu viajo eu deixo o pai do mini vegano o meu ex-marido para cuidar dele e alimento mas eu não posso soltar ele na natureza se eu soltar ele na floresta ele vai morrer então não é tudo que a gente pode fazer mas a gente tem que fazer tudo que a gente pode tudo que está ao nosso alcance a gente tem que fazer essa consciência é assim então cada vez que um animal é resgatado aqui na nossa always land que a gente chama isso aqui de terra do sempre a gente fica um tempo se acolhendo e se cuidando e aí muitas vezes acontece de ficar no quarto os primeiros dias dentro de um viverinho então um dia o Diego veio reclamando porque é o meu quarto porque o meu quarto sujou de novo eu falei é simples vá lá e limpe a gente já sabe quais são as regras da nossa proposta e ele titubeou eu não gostei e falei pra ele que aquela atitude não era coerente com todo o restante que ele falava e que eu não ia deixar ele ser uma fraude nunca porque se ele fala em cuidar do animal é cuidar do animal até o fim e animal não tem botão de desligar animal é 24 horas por dia se ele passa mal se ele come alguma coisa errada ou se ele quer comer ou se ele briga com outro se ele tá não importa é uma vida aí na segunda vez ele caiu na bobagem de fazer algo parecido de novo o que eu falei pra ele eu falei olha Diego eu vou falar muito claramente pra você filho você é um ativista fez uma escolha e eu te dou toda a força pra isso nós somos presentes dentro da causa e nós hoje temos um papel muito importante que é o compromisso de não necessariamente orientar as pessoas mas sobretudo de inspirar as pessoas e eu exijo coerência então é assim se você reclamar de novo com egoísmo e sem parar pra pensar de algum animalzinho que fez qualquer coisa aqui eu vou tirar tudo do seu quarto você vai dormir na sala e o seu quarto vai virar um viveiro temporário pra qualquer animal que chega aqui até que você entenda qual é o seu papel então assim eu sei que não é toda mãe que vai fazer desse jeito não acho que tem que ser desse jeito eu realmente sou muito veemente mas o compromisso foi ele que assumiu e a gente a gente embarcou todo mundo junto então a gente tem que ter um pulso pra sustentar as coisas porque começar a gente pode começar qualquer coisa nessa vida a gente começa botando uma pedra falando isso daqui é uma torre mas se a gente não colocar outra acabou se a gente colocar se a gente resolver fazer as coisas pela metade elas sempre serão feitas pela metade elas não vão produzir efeito nenhum então qual é a questão da gente fazer de verdade fazer inteiro é manter sustentar a proposta o tempo todo sem sustentar a proposta não é de acordo é necessário sustentar o que a gente fala pra criar credibilidade se não não tem credibilidade se a gente faz as coisas muito pela metade na hora que quer só na hora que tem vontade qual a credibilidade que a gente vai ter nenhuma entende e eu acho que a gente precisa manter isso então vamos com a ponderação crianças precisam ser educadas e infelizmente alguns adultos que estão infantilizados demais aprenderam a gostar de ser escravos aprenderam a gostar de ser inconscientes também precisam de um de um plano de tratamento que seja efetivo que vai produzir resultados não tem essa de falar é só veganos que a gente respeita porque a juíza que vai lá falar que a vaquejada é inconstitucional ela a gente não vai chegar e aí dona juíza a senhora é é vegana porque se a senhora não é vegana não adianta se a senhora não é vegana o que adianta a senhora dar uma lei proibindo a vaquejada se a senhora não é vegana ou então aí vem outra outra facção que é aquela implicante assim ai mas o deputado fulano de tal tá defendendo a vaquejada mas ele é homem ele é macho ele é machista olha só toda ajuda é bem vinda e a gente só tem que tentar fazer com que as ajudas se multipliquem melhorem e não fica fazendo um crivo inquisidor vai pra inquisição vegana né ai agora esse daqui queima queima porque ele não é bom e eu vi que ele comprou um produto lá que tem tá com erro hein não tem o vezinho com a folha não passou no carimbo bom eu não vou agir assim eu queria mesmo pedir pras pessoas todo o tempo vamos lidar com a retaliação vamos lidar com as críticas vamos lidar com as provocações de uma maneira focada focada diligente diligente assertiva e se possível eloquente então toda energia que a gente tá gastando respondendo pra pra especista que não sabe nem o que tá falando tá falando besteira a gente tem que gastar pra gente estudar mais se informar mais e criar mais reforços dentro da causa então os caras tão entrando no meu testemunial lá me provocando ah olha aí nosso esporte a gente vai ganhar e coloca a letra de uma música estala o chicote na mulher aí tenta me provocar de todo jeito porque ele vai fazer isso ele pensa ela vai ficar furiosa vai falar um monte de bobagem vai ter e vai se estragar inteira daí o pessoal ela vai perder a credibilidade dela e aí fazem isso com todos os veganos pense faz sentido pra gente esse tipo de postura de estratégia claro que não neutraliza esse 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 sujeitinho bloqueia a gente não vê pronto faz que nem eles fazem com a carne eles não veem os bois sofrendo no matadouro vai lá e cata e come então a gente tem que fazer isso com gente que não vai render nada essa gente não vai render nada gente não vai render nada pode ser que num outro momento se ela cair em si e voltar numa outra abordagem e vier me perguntar ou até questionar se questionou responda com carinho questionou ah mas e a B12 fala assim olha se você não souber mesmo fala assim olha eu não tenho informações suficientes mas você pode procurar no tal link sobre a B12 se ele fala e as proteínas pergunte pra ele o que é proteína a proteína é necessária pra gente viver então moço primeiro procure o que é proteína quando você encontrar o que é você volta pra me perguntar aí a pessoa vai falar agora eu encontrei a proteína é isso e isso e as proteínas e continua de novo aí você fala assim então nós temos esse link aqui pra você saber saiba mais bota sim saiba mais não é uma beleza aí bota lá alguma informação bem fidedigna não vão gastar porque a gente fica lá digitando meia hora porque você é o inconsciente porque você é o ignorante porque você tem uma mente violenta o mundo vai cair sobre você e o blá 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 não bota lá saiba mais agora quando a gente perguntando de verdade porque tá interessado aí dedique todo o seu tempo porque daí você vai ter tempo pra dedicar aí vai ter coração vai ter alma vai ter tudo aí a gente vai e fala assim não compromisso é compromisso com o todo compromisso com o universo compromisso com a evolução eu vou morrer o mundo vai ficar né então é esse convite que eu faço pra todo mundo vamos nos unir também nessa questão porque infelizmente eu acho que a gente vai viver uns tempos bem difíceis a gente não começou nada ainda a hora que esses caras começarem a tentar esfregar a morte na nossa cara de uma maneira bem assim violenta mesmo matar boi na cara da gente e beber o sangue na nossa cara e falar olha que delícia olha que gostoso primeiro eles vão ganhar umas partidas né desse jogo sujo eles vão ganhar umas partidas primeiro eles vão deixar a gente furioso a gente vai acabar partindo pra porrada se desgastando gastando energia que podia tá chamando o pessoal pra dentro do movimento é um desperdício que realmente não faz nenhum sentido não vale nem um pouco a pena a gente vai ter que ter força pra enfrentar isso aí é na época da escravidão negra teve muito senhor de escravo que bateu no negro na frente do abolicionista só pra deixar o abolicionista louco assim porque a gente fica mesmo dá um estado de loucura se eu vejo se eu vejo uma pessoa hoje torturando um animal na minha frente eu perco completamente as estribeiras só que daí se eu perco as estribeiras eles perdem uma um soldado na luta e aí né não é melhor a gente pensar junto todo mundo o tempo todo eu acho que sim acho que o melhor que a gente pode fazer é se juntar mesmo e lutar junto responder junto neutralizar quem for de uma obscuridade mental muito grande a gente neutraliza quem tiver com violência a gente neutraliza mais ainda esse a gente tem que atirar longe da gente não deixa nem passar perto os grupos deviam fazer uma uma faxina dá uma olhada eu andei aceitando muita gente no meu facebook por conta do meu trabalho como artista mas vai ter um momento que eu vou dedicar pra isso não é pra jogar as pessoas no lixo não é pra ser violenta com as pessoas é só pra entender que o meu trabalho no facebook nas redes sociais instagram vegano é a mãe youtube e tudo mais é um espaço que eu preciso dedicar pra luta abolicionista eu não posso dedicar ao mesmo tempo pra ficar socializando e tal se acontecer um momento em que as pessoas vão fazer como aconteceu no processo das eleições últimas eu preciso tomar uma providência e os grupos podiam fazer isso também olha você está contra a causa você está afim de encher o saco bloqueio bloqueio nem ouve nem escuta não dá nem nem atenção guarda energia pra chamar mais gente pra causa pra se informar estudar 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 tudo que a gente puder porque daí a gente não vai ter que lidar com gente que fica à espreita comendo as migalhas do que cai da mão dos 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 lutadores e por aí vai a gente consegue fazer um trabalho muito mais eloquente porque a gente vai ter toda uma estratégia já preparada e quando acontecer isso quando acontecer isso a gente faz isso quando acontecer aquilo mas uma voz só todo mundo fazendo junto não é hegemonia não é ditadura é um combinado é um acordo é uma força tarefa e aí eu acho que vai super valer mais a pena hoje eu não vou conseguir fazer mais vídeos assim eu tenho um monte de compromissos e a luz quando acaba aqui fica horroroso mesmo mas fiquem à vontade pra mandar perguntas se quiser nesse próprio post nesse vídeo se quiserem postar o vídeo espalhar pra mais gente pra gente ir lidando com isso aos pouquinhos é pros vaqueiros que estão me provocando e falando bobagem no meu facebook um beijo pra vocês a gente se encontra na hora que tiver que realmente travar uma luta minimamente inteligente e consciente enquanto vocês estão com tempo pra gastar eu não tenho eu não tô com tempo pra gastar mesmo meu tempo é pra dedicar eu tenho muito tempo pra dedicar pra jogar fora não tenho moço não tenho mesmo e esse processo vai cair o mercado da carne tá com os dias contados e aí a gente vai ter que estar bem preparado pra fazer resgate pra lidar com gente doente patologias sociais com os sociopatas e por aí vai Patrícia eu te amo obrigada gente vocês têm sido incríveis a gente tem conseguido uma união muito legal nos últimos dias vamos dar bastante valor pro que tá acontecendo porque é um período em que a gente tá ganhando uma notoriedade um espaço que a gente vai poder vai poder dar sentido pra isso logo logo a gente vai conseguir fazer grandes avanços obrigada tchau 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 tchau